Paz seja contigo. Querido amigo, querida amiga, que alegria poder começar juntos mais um dia, e olha, estudando a Palavra do Senhor, ouvindo a voz de Deus e seus conselhos. Você já teve receio de seguir a Jesus por causa de algo errado que você fez no passado? Alguma vez você já se sentiu tão indigno que até planejou se afastar de Deus? Bem, esse era Mateus, antes de se tornar um discípulo de Jesus e escrever um dos evangelhos, o evangelho que leva o seu nome. Mateus tinha um passado que o acusava e um presente que o enchia de culpa. Ele era um cobrador de impostos. E naquela época, esta era uma função desonrosa para um judeu. Eles eram odiados, desprezados, excluídos de todos os círculos sociais, religiosos. Agora, olha a grande lição que o texto de hoje deseja nos ensinar. Lê comigo, Marcos capítulo 2, versos 13 e 14. Marcos 2, 13 e 14. Diz assim, De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Por que Jesus escolheria uma pessoa como Levi Mateus? Sendo o próprio Deus, Jesus conhecia não apenas o presente, mas o passado desse homem. O seu currículo não era o melhor. Será que Jesus não acharia alguém com o melhor histórico, com a melhor reputação, para ser um dos seus discípulos? Muitos líderes religiosos da época acusavam Jesus desse tipo de atitude. Há de se associar com pessoas de má reputação. E sabe qual era a resposta que Jesus sempre dava? Ele dizia, as pessoas sãs, os saudáveis, não precisam de médicos, e sim os enfermos. E eu não vim para chamar justos. Eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Bem, a mensagem que tenho para você hoje é esta. Seja qual for o passado que você carrega, seja qual for o presente que você vive, Jesus se importa com você, porque ele o ama, a despeito de todas as coisas que você fez. Isso mesmo que você ouviu. Jesus não te ama pelas coisas que você faz, mas sim por ser quem você é. E sabe quem você é? Você é filho, você é filha. Ele ama você como um pai terrestre, está apaixonado pelos filhos. E hoje, como há quase dois mil anos atrás, ele quer você do lado dele. E ele diz para você o que disse para Mateus, que você o siga. Ele sabe como pode ser o seu futuro se você deixar ele entrar em sua vida. Ele sabe a pessoa que você pode se transformar se aceitar sua graça. Não esqueça, se no presente o inimigo aponta para o seu passado, é porque ele está intimidado pelo que Deus pode fazer em você e através de você. Por isso, responda agora mesmo ao chamado de Jesus. Quer fazer isso? Então permita-me orar com você. Pai Santo, muito obrigado por essa história de Levi e Mateus, que nos ensina que o Senhor, a despeito de nossos problemas, dificuldades, dos nossos erros e má fama, o Senhor nos ama e tem um plano para todos nós. Nós queremos aceitar esse plano e viver na Tua presença todos os dias da nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.